Olá meus caros estudantes, profissionais, empresários, todos que seguem o canal Acelera Export. Eu sou o trader Carlos Moura e estamos começando um novo mês com a série nova. E através de uma enquete que fizemos, mais de 40% das pessoas gostariam de uma série voltada ao planejamento estratégico para o próximo ano. E o primeiro vídeo é esse. Por que é importante ter um plano para o sucesso? Porque sem um plano, certamente as suas chances de sucesso empresarial são muito pequenas. Se você quer então saber mais detalhes sobre isso, assista esse vídeo até o final. Então pessoal, sem perder tempo, vamos começar o vídeo de hoje, o vídeo 1. Por que é importante ter um plano? E o planejamento, ele começa no seu ponto de partida, que é o ponto 1. 1. E você quer chegar no ponto 2. O que é o ponto 2? O lucro. E o ponto onde nós estamos, que é o ponto inicial, é a situação do momento. É hoje. E esse aqui é o caminho, as ações, é o ano de 2020 que nós temos que percorrer. Normalmente nós dividimos o ano em 4 períodos e a gente tem que encaixar as atividades e as ações que nós vamos fazer para sair do ponto 1 para chegar no ponto 2. 1. No ponto 2, que é o lucro, nós temos que ter o quê? Os nossos clientes. Os nossos clientes estão aqui. E aqui desse lado, quem é que está? A nossa empresa. Pode ser, por exemplo, uma fábrica. E por que é importante ter esse plano? Porque isso é como uma viagem que nós vamos fazer. Se a viagem não for bem planejada, com todos os detalhes, corre o risco de a gente não conseguir realizar a viagem. E tem muitos problemas, porque uma coisa é fato, nesse caminho até o final do ano, muitos problemas, muitos desafios, muitas mudanças vão acontecer. Então, sem um planejamento estratégico, você vai ficar à mercê das mudanças que vão acontecer ao longo desse caminho. E isso, normalmente, leva a quê? A você perder o seu lucro e o cliente que deveria estar feliz vai terminar como? Vai terminar triste. Então, primeiro, como eu vou saber a minha situação hoje? E agora eu vou desenhar aqui para vocês uma ferramenta muito útil para que vocês possam estudar a situação atual com uma metodologia que é muito conhecida. Essa ferramenta é a matriz SWOT. Por que SWOT? S, W, O, T. Tá? SWOT. Essa metodologia é uma metodologia americana para que você entenda como você está hoje. O S tem a ver com as suas forças ou strength, ok? O W, weakness, ou seja, as suas fraquezas. O O, opportunities, ok? Oportunidades. E o T, fret, que significa as ameaças, tá certo? Agora eu vou explicar cada um desses detalhes para que você possa avaliar. Para você fazer uma boa análise SWOT, você precisa ter dados históricos da sua empresa. Digamos que você é uma pequena ou média empresa que não tenha esses dados à mão ou não tem o hábito de fazer esse tipo de coisa. A contabilidade pode te dar dados quantitativos para você, pelo menos, ter uma base. Se você tem esses dados, então o primeiro passo é você verificar as suas forças. E traduzir isso em insights qualitativos para essa análise. Depois, você vem para o W, que é o weakness. O weakness são suas fraquezas. Por exemplo, se você é uma fábrica, tem fraqueza na produção, falta tecnologia. Então, analise do ponto de vista financeiro, de produção, vendas e marketing, recursos humanos, se você tem fraquezas. E pontue isso, porque a ideia depois dessa análise é buscar a melhoria. Oportunidades. Oportunidades são mudanças que o mercado cria, demandas, necessidades que os clientes pedem, novas, por exemplo, que vão criar mercado para você. É o que faz, muitas vezes, a empresa crescer. Então, você tem que gastar bastante tempo entendendo quais são as oportunidades na visão do cliente, principalmente, para que você possa expandir sua empresa. E, por último, você tem o T, que é o FRET, que tem a ver com as ameaças. As ameaças, normalmente, têm a ver com, basicamente, duas grandes coisas. Primeiro, a concorrência local e internacional. A União Europeia tem o Reino Unido, a Inglaterra, que quer sair da União Europeia. Se eles saem desse mercado, eles têm que buscar novos mercados. Eles, de repente, podem ser uma ameaça para você. Por exemplo, a ameaça pode ser uma exposição tributária e a Receita Federal fazer uma avaliação na sua empresa e aplicar uma multa. Então, essa análise SWOT, ela dá uma visão estratégica e ampla da sua empresa para que você possa, a partir disso, montar a sua situação atual e projetar a situação desejada. A primeira aula é essa. Não deixe de fazer a análise da matriz SWOT, porque, sem ela, você, certamente, vai ficar exposto e pode não ter sucesso em 2020. Se você gostou dessa aula, deixa seu joinha. Se você quer se aprofundar nisso, nós temos, inclusive, no nosso website, acelerexport.com, um curso Canvas Model para Exportadores. Uma metodologia de planejamento estratégico que você pode aplicar. Essa e outras ferramentas com profundidade para, por exemplo, entrar no comércio internacional. Procure conhecer esse curso e, no próximo vídeo, nós vamos falar a respeito de como trabalhar melhor com os clientes em 2020. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.